O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O Ministério Público de TAPES ajuizou uma ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa contra cinco policiais civis, três representantes comerciais e um freteiro por envolvimento no roubo de uma carga de cigarros contrabandeadas, ocorrido em 27 de maio de 2014. A ação, assinada pelo promotor de justiça Daniel Indruziak, foi ajuizada nesta terça-feira, 22 de agosto. Na ação, o Ministério Público pede que ao final do processo seja decretada aos policiais civis a perda da função pública e dos valores acrescidos ilicitamente. Então, é uma ação complementar do Ministério Público com relação a um caso que já tem algum tempo, em que policiais civis e particulares foram denunciados criminalmente. Um fato muito grave, um fato que causou bastante preocupação na ocasião, de que esses policiais mantinham uma associação criminosa para se apropriarem de cargas de mercadorias contrabandeadas, para posteriormente comercializá-las em proveito próprio. Inclusive, eles cometiam essa conduta utilizando viaturas e equipamentos da própria polícia civil. Então, dada a gravidade da situação, além do processo criminal que já tramita na justiça, nós optamos por agilizar uma ação de improbidade, para que esses agentes públicos e também os demais partícipes fossem responsabilizados civilmente com penas que podem chegar também à perda dos valores oferidos indevidamente, suspensão de direitos políticos e, sobretudo, à perda da função pública para esses que sejam servidores públicos. É uma forma de dar consequência mais efetiva à atuação do Ministério Público e da Justiça nesse caso, que muito nos preocupa, porque quando os agentes da segurança pública se aproveitam da sua condição funcional para cometerem crimes, isso ofende a sociedade demasiadamente. O cidadão não pode esperar que aqueles que são legitimados a proteger a sociedade se utilizem dessas prerrogativas para acabar cometendo delitos. Então, daí a necessidade de uma resposta completa, de uma resposta abrangente em relação a essa conduta. Na época, policiais da primeira Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil, passaram a cometer crimes como peculato, prevaricação, receptação e organização criminosa e, consequentemente, atos de improbidade administrativa. O inquérito civil foi instaurado a partir do recebimento de documentos encaminhados pela Corregedoria de Polícia Civil, que gerou também denúncia contra os envolvidos. Os policiais munidos de informações obtidas durante o exercício de suas funções policiais passaram a monitorar a carga de mercadorias contrabandeadas, que estavam em um sítio na localidade do Araçá, no interior de Itapes. Utilizando uma viatura policial, eles foram até o local, simularam uma operação de apreensão de produtos ilícitos e removeram a carga para a residência dos três representantes comerciais, com a ajuda do freteiro, que conduziu um caminhão baú. Os acusados são os inspetores de polícia Marcel Collen, Marcelo Ferreira Vaz e Silva e Roberto Chus. Os escrivões de polícia Thiago Luviseto Celistre e Álvaro de Aguiar Flores, além dos representantes comerciais Jackson Broker de Oliveira, Alessandro Sobroker e Anderson Sobroker, bem como o freteiro Sérgio Luiz Boneto Filho. Nenhum dos acusados tem ligação com a cidade de Itapes. Inscreva-se no canal e ative o sincronismo.